Música Que encrenca hein Que encrenca hein Música Olha aqui pra mim Olha bem aqui no meu óculos Não dá pra ver o óculos é por causa do chifre Tá começando o encrenca pela rede TV E você não tem noção do que tem hoje A Carol correndo atrás do Kaká A galera gritando é pra gente ó E se o negócio é corno Vocês não sabem quem vem aqui Ricardinho tá de corno Denis tá de corno Ângelo tá de corno Fani Tá de corno é Fani Meu Deus do céu E sabe quem vem agora Que se o assunto é corno Ninguém melhor do que o mito cearense Falcão Você é a letra X da palavra love Você é o que sobrou do que nunca houve Na matemática do amor É o seis de um sessenta e nove Você é o que move Remove o que me comove Você pra mim é uma vírgula antes de um zero Você é o que eu quero Venere o que eu mais espero E até que o professor Pasquale Ao contrário me prove Você é a letra X da palavra love Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar viúva Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar viúva Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Esse é o palco Love story, my darling Rau do iudu, rau do iudu Outro chama o my love Mas para mim você é eu Love story, my darling Rau do iudu, rau do iudu É sensacional Onde chama o my love Mas para mim você é eu Fongão! O iudu, rau do iudu O iudu, rau do iudu Você é a letra X da palavra love Você é o que sobrou do que nunca ouvi Quem quer chifre? Tem chifre à vontade! A matemática do amor É o 6 de um 69 Aê, Denis! Você é o que move, remove o que me comove Olha a coisa aqui, beleza! Você pra mim é uma vírgula antes de um zero Você é o que eu quero, venere o que eu mais espero E até que o professor Pasquale É ele, o professor Pasquale! O que sobrou do iudu, rau do iudu Você é a letra X da palavra love Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar frio Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Tantas vezes eu deixei de morrer Pra você não ficar frio Eu até já urinei do oitavo andar Só pra você inaugurar um guarda-chuva Esse é o pau-jão! Love story, my darling Rau do iudu, rau do iudu O que é o ciência? Outro chama o my love Mais para mim Você é eu Love story, my darling Rau do iudu, rau do iudu Outro chama o my love Mais para mim Você é eu Rau do iudu, rau do iudu Uh, esse é Falcão e Cranca! Ao vivo na Rede TV Falcão! Você é um mito cearense, Falcão! Oh, é um prazer estar aqui com você, rapaz! Eu nunca me senti tão bem quanto no meio de uma gota de coisa assim! É muito chifre, Falcão! É chifre, sim! Olha, galera, olha só! Falcão, Falcão! Falcão, Falcão! Eu fico realmente... Você é emocionado quando eu vejo o pessoal mais corno que eu! A gente resolveu falar de corno no que você vinha aqui! Você é um especialista em corno! Claro, é isso aí! É mesmo? E eu conheço o corno só pela roupa! Engraçado! Eu também! Então você também é especialista! Eu tô vendo que tem uns corno aqui também! Todo mundo! Todo corno! Tá todo mundo assim, ó! A gente preparou um negócio pra você que tá aqui, ó! Ó, pega aqui, ó! Pega aqui! Vem aqui do meu lado esquerdo aqui, Falcão! Pode passar na minha frente! Vem aqui, ó! Ó, olha que beleza! A gente preparou um negócio pra você que é um quadro! Tipo... Você lembra o Raul Gil? Ah, o chapéu do senhor! Ah, o chapéu! Aqui a gente botou um outro chapéu, Pedro! Ah, esse chapéu aqui é melhor que o Raul Gil! Esse chapéu aqui, ó! Já entendeu a brincadeira! Já entendeu a brincadeira! Existe o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Atrás dos números, tem uma celebridade! E a gente quer saber se essa celebridade merece... Tá na mão do Denis? O chifre do corno! Ah, sim! Aí eu sou especialista e vou logo adiantando que quase toda celebridade já tomou um chifre! Se não tomou é porque não sabe ainda, né? Ele não sabe! E esse programa todo que tá de público é porque vai revelar! Exatamente! O que nós vamos fazer? A Fanny tá ali e a gente vai mexer com essa história toda! A Fanny vai virar e a gente vai saber se você... Prega ou não prega! Ou não prega! Tá certo! Vamos tentar? Pra ver se a gente prega nessa celebridade! Dá o... Deixa o chifre na mão dele! Olha aqui! Vou deixar o primeiro na sua mão! De um por um! E você vai de um por um! Tá certo? Você vai fazer! Agora tem que escolher o número! Exatamente!